Oi gente, tudo bom com vocês? Vídeo de maquiagens fofas, só que não. Gente, isso daqui foi ideia de uma seguidora lá no Instagram, enquanto eu e o Thiago a gente fazia uma live lá no Insta. A Lu, Camely, ela comentou assim, Jana, você tem um quadro com embalagens fofas. Faz agora um vídeo com embalagem que você não goste, vai ser legal. E com certeza, gente, nunca tinha pensado nisso, porque eu amo embalagem fofa. Vocês sabem o quanto me faz querer comprar um produto que tenha embalagem bonita, que me chame a atenção. E por que não fazer um de embalagens que eu menos gosto, não é mesmo? Então vamos lá para o vídeo. Eu deixei meus tic tac aqui, só coloquei a tiarinha, né? Porque eu tenho muita agonia de me maquiar com o cabelo no rosto. E esse daqui parece um palhacinho, né? Não parece um palhacinho quando eu coloco essa tiarinha? Mais ou menos, né? Bom, já passei um hidratante, protetor solar, já estou com a pele toda preparada e eu já vou direto para a base, tá? Então a base que, digamos, com a embalagem mais feia que eu tenho, mas não é que eu acho feia. É, eu acho feia. Não me chama atenção, sabe? Eu recebi da marca, mas eu não compraria. E assim, se tivesse na loja, não é uma embalagem que me chamaria atenção. É esse BB Cream da Miss Larry. Eu lembro que eu gostei bastante desse BB Cream, mas a embalagem eu acho meio sem graça porque é um bege. Me chama atenção por ser um BB Cream, por ele ter fator de proteção solar, por ele ter ácido hialurônico e tudo mais. Mas a embalagem, sim, eu acho tão incrível. E eu digo, assim, não a embalagem só, mas o design do produto, tudo. Ai, meu Deus, eu abri e caiu um monte na mesa. Mais um defeito da embalagem. Ele é um BB Cream leve, mas ao mesmo tempo ele tem uma cobertura bem boa. Essa cor que eu uso é a cor 01. Ela fica amarelada pra mim. Não é o meu tom ideal, mas ok. Prontíssimo, base aplicada. Agora vamos de corretivo. Esse, sim, é um corretivo com embalagem feia, gente. Eu lembro que foi a primeira vez que eu vi ele, eu ainda comentei, nossa, mas que embalagem feia. É esse corretivo da Max Love. Eu acho que não tem nada a ver esse vermelho aqui, ó. É uma das embalagens de corretivo mais feia que eu tenho. E aconselho o Max Love a, né, conselho, né? Ninguém me pediu minha opinião, mas eu tô dando. Sei lá, se eu trabalhasse na Max Love, a primeira coisa que eu ia mudar é a embalagem. Porque não gostei muito. Não sei se já mudou, se continua assim, mas não é muito bonita. Vocês concordam comigo? Tipo assim, é bonito esse dourado ao redor, mas esse vermelho, não sei, não combina. Eu não sei. Comenta aí embaixo, o que vocês acham dessa embalagem? Chamaria atenção de vocês? Ó, eu lembro, o que eu lembro desse corretivo é que ele é extremamente seco. Mais um vídeo diretamente do deserto do Saara. Então eu tô pegando assim com bastante força pra vir bastante. E aí eu dou batidinhas. Nossa, mas eu gostei dele. Ué. Fazia tempo que eu não usava, se eu não me engano, foi as M&M's que compraram esse corretivo. É naquele vídeo onde elas escolheram as makes pra mim. Nossa. Olha, ficou bem bonito. Camuflou bem a minha olheira, tanto aqui do cantinho interno, quanto aqui abaixo dos olhos. E ele é um pouquinho mais claro, então vai ajudar muito, porque o BB Cream é mais amarilado. Então ele já conserta, digamos assim, o tom da maquiagem. Olha, eu não sei qual que foi a minha opinião nas minhas primeiras impressões daquele vídeo, mas eu amei. Não sei se ele não tá tão seco como quando eu usei da primeira vez, mas eu amei muito. Ele camuflou super. A embalagem. Não é bonita, mas o produto, ó. Show. Já comenta aqui embaixo se a embalagem influencia você, assim, a querer comprar uma maquiagem, ou até mesmo a usar mais a maquiagem. É, sei lá, elegir ela como sua favorita. A embalagem conta pra você? Porque pra mim conta muito, gente. Agora vamos pro contorno e blush. Contorno e blush é a mesma embalagem, tá? São produtos diferentes, mas é da mesma marca, é a mesma embalagem, digamos que mesma linha. Que é esse em stick da... Como que é o nome dessa marca? Mas... Jack T. É uma linha da Francine Elk. E assim, ele tem bolinhas, é tipo uma embalagem toda preta com bolinhas. Ok, mas é muito simples, sabe? É uma das mais simples que eu tenho. E não que seja feia, mas digamos que é a menos bonita que eu tenho, vale? Então por isso que eu trouxe aqui pra esse vídeo. Eu vou primeiro usar o contorno, é o stick contorno, esse aqui. Os produtos são muito bons, eu lembro que eu guardei porque eu gostei bastante que esfumava bem e tal. Só que como já faz tempo que eu não uso e são produtos em stick, pode ser que tenha uma secada, eu não sei. Vamos testar aqui nesse vídeo. Ai, essa cor é mara, esse tom, sabe? Vou pegar a minha esponjinha mesmo que eu tava passando a base. Pra esfumar aqui. Ai, eu gosto muito desse contorno, porque ele esfuma muito bem, ele não deixa nada marcado e nem tira a base de baixo, sabe? Eu gosto bastante, bastante. Esses dois produtos, eles já saíram de linha, eles não existem mais pra vender. Mas eu guardei porque eu gosto bastante. Fica super, super natural e você consegue construir mais camadas. Eu vou passar um pouco aqui. Porque tem uns que você faz isso e aí pra esfumar dá um trabalho. Então assim, não é o produto com a embalagem mais linda que eu tenho, mas ele é muito bom. E isso conta muito, né? Porque o que adianta ter um rostinho bonito e ser o ó, não é mesmo? Ótima frase, Janaína. Mas o melhor dos mundos seria um produto com embalagem muito linda e ele ser maravilhoso. Mas eu sei que assim, às vezes se a marca quer investir em uma embalagem mais bonita, diferente, muitas vezes isso aumenta muito o custo final do produto, porque acaba que sai mais caro. Mas ela pode criar um design diferente, sabe? Que aí não iria aumentar tanto assim o orçamento, mas iria deixar o produto com uma carinha diferente, uma identidade visual diferente, sabe? Prontíssimo. Agora vamos de blush. Vou pegar com essa outra ponta aqui. E tá. E vou dar batidinhas aqui assim, com a esponjinha também. Eu gosto muito de esfumar produtos cremosos com a esponjinha também. Fiz tudo com essa daqui. Base, contorno, blush. Só que o contorno eu usei um lado da esponja e o blush eu usei o outro lado. Mas olha só como fica super natural. Eu gosto muito, muito, muito dessa dupla por isso. Porque tem uns, gente, que a gente usa e fica tudo manchado. Não esfuma direito, seca e aí fica uma coisa bem feia, sabe? Ficou uma bosta, né? Agora, estes dois são mara. E assim, repetindo, não que essas embalagens são feias, tá? Mas das que eu tenho é a menos bonita. E muitas vezes a marca, ela escolhe mesmo por ter uma embalagem mais minimalista, mais clean, sem muita coisa. Quem sabe só o nome da marca escrito. E eu acho bonito também. Mas, vou mostrar o exemplo do pó. O pó também é, assim, bem básico. Porém, a identidade visual do produto não é tão bonita, não é tão chamativa. Que é o caso do pó da Miss Larry, esse pó solto. Ele, tipo, tem basicamente dourado e preto, mas eu acho que isso daqui... Hum... Como é que eu posso explicar? Não chama tanta atenção, sabe? Talvez se tivesse uma identidade visual aqui, até mesmo só com o dourado, mas talvez um escrito diferente, um desenho diferente, já chamaria mais atenção, sabe? Mas, repetindo, o que importa... Tô aqui só dando batidinhas pra tirar a marcação do corretivo. Mas o que importa é o produto ser bom. Porque se o produto for maravilhoso, não tem tanta importância, assim, a embalagem, não sei, tudo aquilo. Mas, pra quem não conhece, não vai chamar tanta atenção, né? Se a embalagem não for legal. Eu vou concentrar o pó aqui, assim... Aqui nesse cantinho do nariz. Ó, é o caso desse produto. Esse pó é muito bom. Então, se eu venho aqui e digo, gente, esse pó é maravilhoso, ele vale a pena... Claro que vocês vão comprar, né? Porque o que vale é o produto. Mas, se tá lá na prateleira e você nunca ouviu falar, aí não chama tanta atenção, né? Prontíssimo! Pele selada. Agora vamos para a sobrancelha. O produto que eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês, não é que ele tem a embalagem mais horrível de todas. Mas, novamente, dentre os que eu tenho, é a embalagem menos bonita. Que é esse daqui da Sobrancelha Design. Nossa, Jana, mas não tem nada demais. É só uma embalagem dourada. É exatamente por isso, porque não tem nada demais, entendeu? E aí... Ah, não sei. Novamente, não acho feio, mas gostaria que tivesse algo a mais. Ele vem em dois tonzinhos, eu vou usar esse daqui. Eu gosto do produto. Usei pouco. Usei uma ou duas vezes. Ele vem até um mini espelhinho aqui assim, tá vendo? Bem legal pra, tipo, se você leva na bolsa. Mas aqui fora não é tão interessante. Quem arrasa no design de produtos pra sobrancelha é a Benefit, né? Eu sei que custa bem mais caro, mas tem embalagens muito lindas. Sobrancelha preenchidíssima. Ficou legal, né? Eu peguei isso daqui, fui dando uma penteadinha também. E agora vamos para a sombra. Bom, de paleta de sombra, eu peguei uma pequenininha. Que digamos que eu acho que é a embalagem que eu menos gosto de todas as paletas que eu tenho. Que é essa daqui da Avon. Por quê? Primeiro porque ela é toda preta. Só tem escrito Avon, não tem absolutamente nada de mais. Mas até aí, ok. Só que essa mesma embalagem é de blush, é de pó, é de... Que mais? Aquela base em pó também. Só que daí ele é um pouquinho mais altinho. Mas essa mesma embalagem serve para várias coisas. E às vezes eu fico confusa. Eu olho isso daqui, eu penso na hora num blush, que é o que eu mais uso que tem essa embalagem. Mas ele é um quartetinho de sombra. Aí eu fico assim... Poxa, poderia pelo menos ser transparente para ver, sabe? O que tem aqui dentro. Ou ter algum design diferente aqui. E aí é mais por isso, sabe? Mas as cores são muito boas. São extremamente pigmentadas. Esse clarinho é incrível para iluminar o cantinho interno. Mas só a embalagem mesmo, que deixa a desejar. Então eu vou usar essa daqui com vocês. E é uma embalagem que já está há muitos anos na Avon, sabe? Eu vejo que eles, tipo, relançam várias coisas. Mudou a embalagem de várias coisas. Mas os blushes, os pós e as sombras... Faz muito tempo que existe essa embalagem. Acho que está na hora de mudar, dona Avon. Ó, eu vou pegar a cor 1, número 1, porque ela é numeradinha. E eu vou passar aqui no cantinho interno para vocês verem como é lindo. Esse quartetinho é o essencial, tá? Eu tenho vários desses quartetinhos. Olha que lindo que fica para iluminar aqui no cantinho interno. Com outro pincel eu vou iluminar aqui... Ai, que lindo! Olha! É extremamente pigmentado. Ó, vou deixar bem iluminadinha essa parte aqui. Abaixo da sobrancelha. Que deixa até mais levantadinho o olhar. Gosto bastante. Esse... Esses dois marrons, mas esse daqui, o número 3, ele é incrível para esfumar aqui no côncavo. É um marrom muito lindo. Eu vou adicionando aos poucos, porque ele é bem pigmentado, viu? Eu peguei, ó, com um pincelzinho e tirei o excesso assim. Para ir adicionando aos poucos mesmo. Porque esse quartetinho é muito, muito pigmentado. Acho que a maioria dos produtos que eu estou usando aqui nesse vídeo são boas. Só a embalagem mesmo que deixa a desejar. Olha só. Só isso daqui já fica incrível. Eu amo. Só isso daqui e muita máscara de cílios. Se eu trabalhasse, por exemplo, num escritório, algo do tipo, eu usaria super uma make, assim, bem fácil, rápida de fazer. Mas que já dá um tchã, sabe? Eu vou pegar agora com um pincel, mas de aplicar, a sombra número 4. Para preencher um pouco mais aqui, ó. Ó, nem vou inventar mais muita coisa na maquiagem. Vou deixar assim, porque só assim já está básico, porém chique e bonito, né? Bom, então vamos para máscara de cílios, né? A que eu vou mostrar para vocês, ela não tem absolutamente nada de mais. Ela é toda preta. O nome da marca, escrito Máscara Lashes, com uma fonte super básica. E aí, o desenho do aplicador. Que é essa daqui da Belly Angel. É tipo, extremamente básica. Não é que seja feia, tá? É porque ela é super, hiper, mega básica. Não tem nada demais, nem de diferente na embalagem em si. Nenhum formato diferente. É tipo, básico do básico mesmo. Então, de todas as máscaras que eu tenho, essa daqui foi a menos bonita, tá? E faz tempo que eu não uso essa máscara, viu? Eu não lembro se eu gosto dela ou não. É uma máscara de volume. Essa make destaca bem se a máscara for boa, sabe? É uma make que não tem, tipo, tom de preto. Os tons são mais... São tons neutros, mas são tons claros, sabe? Então, vai dar super pra ver a máscara preta. Ai, não sei. Não sei se já tá meio seca. Tá bem esquisita essa máscara. Não tá dando um efeito muito legal, não. Ai, eu tô morrendo de fome, um desabafo. Tô morrendo de fome, gente. Hoje a gente veio pro estúdio e deu absolutamente tudo errado. E a gente acordou tarde. Não teve tempo de fazer café da manhã e nem de organizar nada pra almoçar. Aí, beleza, né? Vindo pra cá, já pedi um Starbucks pra quando a gente chegasse, chegar mais ou menos junto, né? O pedido deu errado. Tipo assim, mandaram pra um Starbucks super longe, sendo que tem um aqui perto, aqui no bairro. Aí, além de terem mandado o pedido pra um Starbucks extremamente longe, colocaram uma entregadora de bicicleta pra vir entregar. E aí ela falou, moça, não tenho como entregar, é muito longe pra eu ir de bicicleta. E eu falei, claro, imagina. E aí eles estavam tentando encontrar um motoboy pra trazer de moto. Aí, resumindo, demoraram anos, o pedido já ia estar extremamente gelado quando chegasse aqui, pedir pra cancelar. Agora, a gente foi pedir o almoço, aí deu que ele chegava em 5 minutos. Aí o Thiago pensou, não, já vou descer pra esperar lá embaixo, né? Nada do entregador, o Thiago mandava mensagem, nada, ele não respondia. Não acontecia nada, o Thiago ficou meia hora lá embaixo, esperando o cara, tentando falar com ele e não respondia. Aí a mulher do iFood ligou e falou que teve que cancelar também. Ai, que vida difícil! Ou seja, assim, ó, nosso dia está ótimo. Eu tô quase tremendo aqui, ó. Ainda não tô na fase 100%, mas eu, se eu fico muito tempo sem comer, eu começo a tremer. Não sei nem como eu tô passando essa máscara de cílios. Porque a fome, e aí com a fome, começa a vir mau humor. Gente do céu, impressionante. Vocês também são assim? Bom, gente, essa máscara lá tá bem seca. Não deu um resultado legal como eu esperava. Eu lembro que ela foi bem baratinha. Eu comprei em alguma loja na 25 de março, mas eu acho que ela já passou, sabe? Já deu a hora dela. Ó, não tá feio. Mas assim, dá pra fazer um efeito muito mais legal com uma outra máscara de cílios, sabe? Mas só pra vocês compararem aqui o antes e o depois. Agora eu vou terminar. Ó, aqui no outro olho. 3 mil anos depois. É, gente, olha, essa máscara de cílios não deu boa. Ela realmente tá muito seca. E acho que eu vou ter que jogar fora, porque... Ou tentar salvar, né, com aqueles olhinhos. Vou tentar salvar, vai. Bom, agora vamos pro iluminador. Outra embalagem de Max Love. Que novamente tem aquele vermelho, que eu não acho tão interessante. Que é esse daqui, ó. Uma embalagem toda, acho que de acrílico, não sei. E ela é toda vermelha. E o iluminador é aqui assim, ó. Eu acho um... Sei, não acho tão bonito, sabe? Essa embalagem. Acho que no vídeo eu também comentei sobre isso. Quando eu testei pela primeira vez. Que eu não achei a embalagem tão interessante. Então, de todos os iluminadores que eu tenho, essa é a embalagem que eu menos gosto. E faz tempo que eu não uso ele. Eu vou usar de novo. Pra relembrar. É bem lindo. Como a pele não tá 100% mate. Tá ficando ainda mais. Tá ficando ainda mais pigmentado. É muito bonito. Ele reflete bastante com batidão, sabe? Olha que lindo. É, mais um produto que é muito bom. Só embalagem. Que não é equiluturo. E de batom, eu peguei um batom da Eudora. Que tem essa embalagem que nem dá pra saber que é da Eudora, gente. Porque não tem absolutamente nada no batom. A não ser quando você abre. Aqui tá escrito, ó. Sou o bombe. Tá vendo? Esse daqui é na cor vermelho escândalo. É um batom de volume. Só que... Gente, faltou alguma coisa aqui? Não faltou? Nem aqui em cima não tem nada. Só dá pra ver o nome da cor aqui embaixo. Mas de resto, não dá nem pra saber a marca. Achei bem estranho. E diferente, né? Mas enfim. Esse de todos os batons que eu tenho. Esse foi a embalagem mais, tipo, sem graça. Sabe? Que eu tenho. Porque não tem nada demais. A não ser quando abre. Então vamos lá. Prontíssimo. Esse batom é maravilhoso. Ele tem alguma coisa na composição dele que deixa mais refrescante. Essa sensação de que dá ainda mais volume. Sabe? Não é à toa que é o bombe da linha bombe, né? Eu falo bombe e volumão. Acho que é esse o nome. Eu amo os batons da Eudora. Só essa embalagem mesmo que eu não entendi real. Enfim, make finalizada. Quero saber. Comenta aqui embaixo. De todos esses produtos que eu mostrei. Qual que foi a embalagem mais sem graça, assim, na sua opinião? Comenta aqui embaixo. Eu amei gravar esse vídeo pra vocês. Realmente é uma ideia que eu nunca tinha pensado. Obrigada, Lu. Beijo por isso. Ó, continue mandando suas ideias aqui embaixo. Que eu tô sempre, sempre de olho. Salvando as ideias e inspirações de vocês. E eu sempre dou os créditos aqui pra quem me dá a ideia, né? Um beijo, Noura. E até o próximo vídeo. Tchau.